Mas se está em paz com Deus, pode ficar agora que o filho da maldade se engole. Música A ele diz do outro lado, eu digo, não me quero, ninguém estava preso de viver assim. Se não é assim, eu não devia ser assim como você. De um tiro sem saber de mar de cala, até o fim raiar. Aplausos 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 Aplausos